Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui e daqui a pouco você pode estar aqui. Então é não deixar nada comprometer a sua essência, não achar que você é melhor do que ninguém, não achar que a sua opinião é a que vale a do outro não. Saber que a vida é uma montanha russa, que uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Então é tratar as pessoas como você deseja ser tratado. E isso eu sempre tive, esses preceitos na minha vida, na minha cabeça e no meu jeito de lidar com as pessoas, de lidar com a minha carreira, saber que tudo que vem rápido vai rápido e que tudo que tem consistência, que cria raiz, é permanente, fica. Tentar ao máximo durante a minha vida aprofundar, ter relações maduras, relações profundas e deixar o superficial pra lá. Deixei na superfície somente o que pertencia a ela.